se quiser vamos lá pessoal vou mostrar para vocês agora a continuidade do truque que nasceu ali sendo transferido para o chão o William não tem muita experiência com a movimentação em duas costas paralelas qualquer erro que ele cometer ali eu também vou estar errando e a corte também tá então meio meio vou dar mais aqui ó meio fica fica mais mas mas muito bom ok é muito bom muito bom vem cá meio muito bom muito bom adoro a bolinha dela então pessoal mostrei para vocês os três tipos de pular corda o pular corda acompanhando a pessoa o pular corda entrando na corda com uma única corda e agora duas cordas paralelas né coach vamos para o próximo truque